Mãe! Gente, estou estourado com medo! De medo? Você é? Não sei! Gente do céu! O que será que eu vou desenhar que a Helena vai ter que fazer? Gente, depois dessa do balão eu fiquei com medo. Então vamos lá! Olá, os artistas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Helena. E eu sou a Suelen. E o vídeo de hoje é... Tudo o que eu desenhar, você tem que fazer! Quem vai ser a primeira? Simba! 1, 2, 3 e... Já! Eita, Helena! A Helena não vai fazer coisa muito difícil, hein? Tá bom, eu vou fazer nada difícil. E nem coisa que eu tenho que me sujar. Tá bom! Então vamos lá! Deu, Helena? Pode começar a desenhar. Tem tempo ou não, né? É, um minuto, né? Pode ser. Não! Já! Já! Vamos ver aqui o que a Helena vai desenhar que eu vou ter que fazer. O que será que é isso? Meu Deus! O que é isso? E daqui a boca, não é o nariz, tá? E o tempo tá passando. É uma vela que ela tá sendo apagada com assopro. Só que aqui, gente, tá um X, que não pode assoprar, mas a vela vai apagar. Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou ter que apagar a vela, mas eu não posso assoprar ela? Isso, gente! Sim, gente! Mas eu posso, então, pegar um ventilador? Não, não pode! Ai, meu Deus! Então, vamos tentar! Então, gente, agora a minha mãe vai fazer a experiência e vamos ver se vai dar certo, hein, galera? Então, bora lá! Então, primeiro o que a gente tem que fazer é acender a vela, é claro, né? A vela aqui. Como é que eu vou apagar ela sem assoprar? Um copo? Pra que um copo? Sabe, Helena? Não! Agora eu vou colocar aqui um pozinho mágico. chamado bicarbonato. E agora? Ah, é! Vinagre. Vinagre. Nossa, gente! Tô, então, não cuidado nesse fogo. Tô. Preste atenção, não é isso que vai apagar. O ar funcionou! Gente! Só foi pelo ar, do nada! Parabéns! Essa experiência tá super, 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 super aprovada! Próximo desenho! Valendo! Um minuto! E já! Gente, vou mostrar aqui ela desenhando. O que que ela tá desenhando, gente? Hã? O que que é isso? Gente! O que que é isso? Não faço a menor ideia. Uma folha? Já terminei em menos de um minuto. Ah! Entendi, entendi, gente. Entendi o que que é. Vocês em casa sabem o que que é isso aqui? O que que a Helena vai ter que fazer? Se vocês sabem, escreve aqui nos comentários. Gente, eu entendi. Que é, a gente pega uma garrafa com líquido e aí a gente vira e a água não cai. Isso mesmo, esse é o desafio que a Helena vai ter que fazer. Tudo que eu desenhar, você vai ter que fazer. Ah, então eu posso usar uma garrafa com tampa? Não! Sem tampa. Sem tampa? Como assim, gente? Então vamos lá? Bora! Gente, olha só, eu tô aqui com uma garrafa. Uma garrafa de vidro cheia de água. E olha só, ela tá com água mesmo, ó, gente. Peguei um papel higiênico e bora ver se dá certo ou não, gente. Tu já viu alguém fazer isso, Helena? Já, gente. Eu vi um vídeo já. Eles fazem e eles falam que dá certo, entendeu, gente? Olha. Ai, será que deu certo? Que medo! Tem que ser rápido, né? Acho que sim. Achei assim? Aê! Meu Deus, gente! Não virou. Não! Meu Deus, eu não sei nem a questão, porque a garrafa tá cheia de água e só um pedacinho de papel e ainda tá molhado. Segurou a água inteira, a pressão da água inteira. Antes de eu fazer o próximo desenho, já vou se inscrevendo aqui no canal, canal, canal. Gente, agora sou eu que vou fazer o desenho e já... Já! Gente, peraí. Sou muito ruim com desenho e desenho. Gente... Gente... O que que é isso, meu Deus? É, que maluco! É uma mão, eu acho. O que que é isso? Gente, eu não sei fazer isso. Eu só vou fazer o desenho. Eu só vou fazer o desenho. Opa, um balão. Deu pra entender que é um balão? Trava, uma mão. Trava, uma mão. Uma mão e um... Alguma coisa pra estourar o balão? A minha mãe, que é essa mão dela, vai estar usando um palito que vai ter que atravessar o balão. Porém, não vai ser tão fácil assim, né, gente? Não pode estourar. Quero ver, gente. Não, 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 não. Ela vai ter que passar aqui e o palito vai ter que ficar aqui. Tem que passar atravessado assim e o balão vai ter que ficar inato. Não vai estourar. Quero ver se ela vai conseguir fazer isso, gente. Gente, será que eu vou conseguir fazer isso? Ou será que o balão vai estourar? Não sei, gente, mas espero que funcione, né, gente? Vou tentar, né? Exatamente. Bora lá testar. Vamos lá? Um, dois, três e... Não, só que não é assim. O que a gente tem que fazer? Pro balão não estourar, a gente viu em um vídeo... Vou sair aqui, eu não vi ainda. Vamos lá, eu vou precisar de azeite. Gente, eu preciso passar azeite no balão. No balão? No balinho. Gente, se não funcionava. O negócio ia falar na minha cara. Então, eu passei aqui o azeite e vamos testar. Mãe, que desestourado, com medo. De medo? Gente, no céu! Que desestourou! Estourou! Ai, meu Deus! Não sei se você tem a tentativa, mas tem duas tentativas? Sim, tem duas até três. Tem duas tentativas, vamos ver. Gente, a minha mãe já pegou aqui o balão. Vamos ver então. Vamos ver se vai gastar aqui, não. O que que acontece? O balão tem que passar aqui o azeite, mas tem que ser nessa parte... Molha o balão. Aqui ou aqui. Tem que ser numa parte molinha do balão, né? Não pode estar sendo uma parte muito esticada. Então, agora eu vou por aqui. Vamos ver se vai dar. Estou com um pouco de receio. Mãe, por favor, pai. Entrou? Não, estourou o balão. E agora, papai, será que eu tento sair lá? Não. Vou tentar sair ali. Mãe, mãe, mãe. Vamos ver se vai sair. É uma cara. Que erro, certo? Olha só. É um espetinho de balão. Um espetinho de balão. Eu consegui na segunda tentativa. Pera aí, gente. Você já conhecia essa experiência? Se não, deixa no canal ativar o like pra valer. Ativar o like pra valer. Ativar o like pra valer. Porque essa experiência aqui valeu a pena, hein? Vale muitos likes. Muitos likes. E o que será que eu vou desenhar que a Helena vai ter que fazer? Gente, depois dessa do balão eu fiquei com medo. Ah! Então vamos lá. Bora lá. Hã? Tá, vou fazer aqui uns quadradinhos. Que é isso. Quadrado. Aqui eu vou fazer uns quadradinhos. Que não é bem quadrado, né? Hum? Aqui eu posso fazer que seja um prato. Prato. Prato com quadrado. E aqui... Olha só. Você desde casa sabe o que é que a Helena vai ter que fazer? Gente. Tá. Ah, os cubinhos eu já sei o que é. Porque é azul e tal. Não é azul, né? É diferente. É gelo. É gelo. É isso mesmo, é gelo. Mas o que é isso? Você vai ter que pegar os cubinhos de gelo com uma cordinha. Só que não pode passar em volta do gelo. Como assim? Você vai ter que fazer como se fosse um imã. Como se fosse um imã. Isso. Gente, então bora tentar aqui pegar o gelo. Mas eu não sei como funciona. Como que eu faço? Tenta pegar. Como? Coloca aí. Tipo o Indiana Jones? Não era bem... Ela conseguiu pegar o gelo com o barbante. Mas... O que é isso? Meu Deus do céu. Daí galera, vocês estão conseguindo saber... Meu Deus do céu. O que é isso que a Helena está desenhando? Olha o tempo correndo. O que é isso? Meu Deus, unicórnio? O que é não? Mostra para a galera. Vamos ver se vocês vão conseguir entender. Alguém entendeu? Eu sinceramente não. Então, você vai explicar o que é. Gente, é uma lata de coca-cola. Uma lata de refri. Então vai se mexer. A latinha vai se mexer. É fácil. É só chegar e empurrar ela. Não, mas é sem as mãos. Sem as mãos? É, sem dentro e sem nada. Sem as soprass e sem as mãos? Sem. Gente, vocês sabem. Eu não sei como fazer. Vou ter que dar uma pesquisadinha, né? Será que eu consigo fazer igual a Eleven? Não sei. Tem, Helena? Nem seu. É sério. Eu acho que eu não faço o freio. O que eu tenho? Um balão. Um balão. Um balão. O que você vai fazer com balão, gente? Bom. Assim não vai, né? Então vamos testar. Vamos lá. Vai. Tá gostando da minha cabeça? Vamos ver, vamos ver? Não. Não, não serve por enquanto. Vamos secar a latinha. Úmida. Na sua? Na minha blusa mesmo. Melhor para a mão. Será que não dá certo? E agora? Vamos ver. Um, dois, três e... Eu tenho que ir para o quarto. Eu tenho que ir para o terceiro. Estou se mexendo. Quase. Espera aí. Vamos ver. Eu tenho que ir para o meu. 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 Agora está bem. Mexeu. Então a gente... O que? O que? O que? O que? Mexeu, né? Fui tipo assim, ó. Tudo que eu desenhar, você vai ter que fazer. Isso. Vamos desenhar. Vamos lá. Vamos lá. Cinco. O que é isso aqui? Um vaso. Ganhei cento e sessenta mil pontos. Bora. Hã? Vamos fazer aqui. Como assim? Ai, que lindo. Ah, entendi. O que ela vai ter que fazer? A maçã. Um suco de maçã sem usar. Tem que ir ficar doido. Sem usar nenhum eletrodoméstico. Apenas com as mãos. O que? Com as mãos, com as mãos, com as mãos. Então vamos lá. Como assim com as mãos? Não sei, se vira. A primeira coisa a fazer é congelar a maçã. Vou colocar ela aqui no freezer. Algumas horas depois... Ela está bem branquinha. Olha só, gente, como ela está toda congelada. E agora eu vou deixar ela descongelar um pouco. Duas horas depois... Gente, a gente já deixou a maçã descongelar. E agora eu vou fazer o que a minha mãe desenhou, né? Gente, vamos fazer o suco da maçã. Vamos ver se eu vou conseguir, gente. Um, dois, três e... Não está saindo? Está saindo. Está fazendo suco? Vai, vai. Faz o suco. Está saindo. Está saindo umas gotinhas. Vai. O suco está saindo. É sério. Aê. Está conseguindo fazer o suquinho. Vai ser o suco. Está escorrendo bem, hein? Hum. Experiência certa, então? Sim. Olha que lindo a mãe natureza, gente. Exatamente. A mãe natureza cuidando da natureza. Que lindo. Olha a maçã como é que está. Agora? Meu Deus. Olha a maçã como é que ficou. Muxa. Muxinha. Como que alguém vai comer isso? Masquinha de maçã. Vamos ver se é gostoso? É só que você está lavada. Não, está lavada. Está lavada? Ela está. Não, está lavada. Não tem jeito de falar que está babada. Antes de falar que está lavada. Não está lavada. Está lavada. Vai. Esse é suco de maçã mesmo. E aí? E aí? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Nossa, que docinho. É docinho, né? Está muito bom, gente. Super doce. Aprovado essa forma de fazer o suco de maçã. Exatamente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.